Música Futuro menino é ser escobai, ai 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 uah Pra que minha grana nunca acabar, ai 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 uah Sonho do bambi não é ser escobai, ai 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 uah Ninguém nunca mais vai me esculachar, ai 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 uah Andando, pensando, sonhando acordado, só Deus vem aqui pra guiar os meus passos Parando me vejo meio no pecado, será que amanhã Deus está do meu lado? Pensei em até em virar deputado, PM sempre estarão acordados Não quero um dia ser escobai, ai ai uah Futuro menino é ser escobai, ai ai uah Pra que minha grana nunca acabar, ai 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 uah Futuro menino é ser escobai, faz um zon 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 Pra que minha grana nunca acabar, faz um zon 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 Fiz uma promessa com os meus amigos, na onda que eu ando serei muito rico Vou caçar muita gente até meus inimigos, na rua onde moro serei o chefão Eu me matarei se não ter um milhão, cabelo Sempre nativa de cabeça erguida, levando minha vida Na minha mira, só na mente positiva Se tu vem medida, toma minha ira na cabeça ou na barriga Suma pela minha vida, pô Vários carro-bomba andam ao meu lado Sempre inconsciente, mas nunca drogado Os dias passando e eu desamparado Jogando bombinha lá na processão Os moço levando morto no cachorro As flores caindo carente no chão Os carro-poste, vários malotes que sorte Pilote logo no meu bolso Isso é meu esboço, os bela-cueca de mente amarela Melanda-cueca me joga no posto O futuro menino é ser escobar Pra que minha grana nunca acabar Faz um zum 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 O futuro menino é ser escobar Faz um zum 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 Você tem a fraqueza do luxo O teu luxo é praticar o bem Amar a Deus, glorificar a Deus Pra que teu futuro não seja apenas o passado anotado no caderno Caminha na linha Pois com Deus, o caminho do fim será eterno Amar a gente, mas não as almas Minha patria não está O que essa ordem está Música 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 30 segundos, o salão do YouTube. Tchau, tchau